Voltamos com informações da Operação Força Total na região. No período da tarde, a ação teve sequência em uma rodovia que corta o governador Valadares. Esta é a quinta edição da Operação Força Total. A ação é realizada em todo o Brasil. Em Minas Gerais, a Polícia Militar Rodoviária realiza fiscalizações e abordagens em veículos. Um dos objetivos é combater o tráfico de drogas. A Polícia Militar, através da Polícia Militar Rodoviária, está realizando em todo o estado de Minas Gerais a Operação Força Total, a quinta edição desta operação. Começada na quarta-feira, às zero horas, até às zero horas desta quinta-feira. O objetivo principal é coibir o cometimento de crimes na rodovia. Os infratores comandados de prisão, tráfico de drogas, porte de armas ilícitas. E também prevenir as infrações de trânsito, aquelas que têm cometido muitos dos nossos transeuntes, dos nossos usuários da rodovia, que têm causado acidentes gravíssimos e que trazem um grande entorno para a nossa população. A Operação Força Total foi proposta do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, das Polícias e Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, em Minas Gerais estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão. E também estão sendo feitas fiscalizações e abordagens em veículos considerados suspeitos. Como o foco principal é inibir o cometimento de crimes, a gente tem observado aqueles motoristas que apresentam situações suspeitas, como motoristas que ingeriram bebida alcoólica, motoristas que transportam materiais ilícitos e também aqueles que cometem infrações de trânsito que trazem risco para os demais usuários da via. Durante o dia, a polícia realizou abordagens em ônibus que cortavam a BR-259. Os passageiros tiveram as bagagens verificadas, além das documentações. Veículos de carga e também automóveis foram abordados pelos militares com o apoio de cães farejadores. Temos realizado essas operações em pontos estratégicos da rodovia, locais com alto índice de criminalidade e locais com alto índice de acidente. Então, justamente para prevenir e coibir o cometimento desse tipo de delitos na rodovia.